O que ele está querendo é que o Renato não volte tanto para explorar justamente o contra-ataque. Se ele recua demais, o Grêmio já está se descendendo com o nome. Tem que ficar alguém aberto na frente para o contra-ataque. Zico para Nunes, bateu para o gol. Gol! Nunes para o Flamengo, numa dor aprofundada pelo Zico. Foi para a área, bateu rasgante no centro-esquerdo do goleiro Leão. Um para o Flamengo Nunes, zero para o Grêmio Porto Alegrense. Numa grande jogada iniciada pelo Zico, pela entrada de área. E ele com muita felicidade inaugura o marcador, dando grandes esperanças para a torcida rubro-negra. Que aliás, vem em bom número a Porto Alegre. Vai Renato na base da valentia. Chegou três, olha o cruzamento para a grande área. Adílio aparece dominando para a equipe do Flamengo. Lico. Adílio. Quarenta e cinco minutos, tempo regulamentar esgotado em Porto Alegre. Zico. O Enio. Andrade de pé. O banco do Grêmio de pé. De Leão. Lançamento na esquerda. Vai para a área, Paulinho. Ele com o Figueiredo. Mal. Se tinha alguma dúvida. O torcedor do Flamengo agora parece que não tem mais nenhuma. Olha. Tudo indica que o Flamengo vai ganhar o título legítimo vencedor. É a melhor equipe do futebol brasileiro. Tem experiência e talento para as decisões. Hoje também teve um pouco de chance. E o Grêmio não teve talento para concluir jogadas boas que foram organizadas. E nada valeu assim o seu domínio territorial. Embora, né Luciano? A bola continua rolando. Wilson Tadei. Já estamos nos descontos aqui em Porto Alegre. Falta marcou Oscar Escúforo. Deve ser a última oportunidade do jogo. Vai sair cartão amarelo. Para o jogador Lico da equipe do Flamengo. Já cobrou o ponteiro esquerdo. Odaia. Para Batista. Bateu para o gol errado. Já no desespero de Batista com um tiro de meta para a equipe do Flamengo. O mérito do Flamengo, sem dúvida nenhuma, nessa partida, ao longo do campeonato, foi o melhor time. Mas nessa partida, principalmente, não foi o time brilhante de outras oportunidades. Mas foi, antes de tudo, um time consciente. Sobe fazer o gol. Sobe defender o gol. Campeão brasileiro, Flamengo ganhou em Porto Alegre por 1 a 0. Amanhã, no caderno de esportes, um presente do Globo para você. Um pôster colorido do Flamengo. Campeão brasileiro de 1982. E você vai acompanhar, agora, durante a programação da Globo, com flashes, toda a festa da equipe rubro-negra. Campeão brasileiro de 1982, ganhando do Grêmio aqui em Porto Alegre por 1 a 0. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Campeão brasileiro, Flamengo ganhou em Porto Alegre por 1 a 0. Campeão brasileiro, Flamengo ganhou em Porto Alegre por 1 a 0.